O que é que Deus quer de nós? O que é que nós estamos fazendo aqui no meio de tanta multidão, de tanta gente? Nós temos tarefas específicas, cada um de nós tem uma tarefa ante a vida, ante a programação que Deus fez para que fosse cumprida aqui na Terra e através de quem? Através de nós outros, de cada um de nós. Não é um curso na Terra, não é um título na Terra que vai autorizar alguém a falar em nome de Deus, a ajudar em nome de Deus. Todos nós trouxemos conosco esta mensagem, este dever, esta responsabilidade, esta tarefa, esta missão, como nós quisermos chamar. Mas todos nós precisamos procurar assumir uma tarefa pequena que seja dentro do Evangelho do Cristo. É ali que nós vamos encontrar a nossa estrutura, nosso equilíbrio, a nossa condição de vencer os problemas que estão nos vencendo. E daí nós vamos ficando mais fortes do que os problemas que existem. E nós não vamos acabar com os problemas, eles vão acabar de dentro de nós, eles vão desaparecer da nossa vida. Mas os problemas vão continuar existindo. Quando eu era criança, quando eu era jovem, quando eu alcancei a maior idade, agora na quinta idade, eu sempre vi problemas acontecendo. Então todos nós que já vivemos um tanto mais no corpo físico, sabemos que em todas as épocas existiram os problemas. O que vai existir com mais força, com mais dinamismo é a conscientização divina. É você entender que você é criado por Deus, você não está abandonado. A proteção se faz, mas os nossos sentidos, os nossos talentos estão sendo utilizados especificamente de uma forma determinante com as coisas do mundo. As coisas do mundo são necessárias, mas elas são passageiras, elas são momentâneas. A alegria do mundo é passageira, não é felicidade. O mundo tem alegria, dá alegria para você. Você está alegre, está muito contente porque conseguiu, porque fez, realizou. Felicidade é eterna, felicidade é do espírito, é a tomada de consciência que o espírito tem da sua criação, da sua eternidade. Então dentro da doutrina espírita, os problemas ficam pequenos. Aqueles problemas que eram agigantados diante de nós, a gente tinha medo daqueles problemas, você dentro do tratamento espiritual, da tomada de consciência da vida pela doutrina dos espíritos, você começa a ver os problemas de cima. Aquele problemão que era um gigante começa a ficar pequenininho e você vê lá de cima aquele probleminha pequenininho e você vai sorrir. Imagine, olha só o problema que estava me derrotando. Tão pequeno, tão frágil e ele estava tirando a minha alegria de viver. Bom, ele é pequeno agora porque você se agigantou, mas antes ele se agigantava e você ficava pequeno. Depois da doutrina, você cresce, se agiganta e vê o problema pequenininho e ele vai se distanciando de você. Ele não vai desaparecer porque lá na frente alguém precisa daquele problema. Você não precisa mais dele, porque você cresceu diante de Deus, se fortaleceu na iluminação da alma, da consciência. Você começa a ver o mundo espiritual, você participa desta vida linda do mundo espiritual, você começa a sentir realmente a felicidade para a qual você foi criado. Se você gostou, deixe seu comentário ou coloque um simples emoji. Desta forma mais pessoas passam a conhecer mais sobre o Espiritismo Consolador. Muito obrigada!